Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre três coisas que a gente só aprende depois da adolescência. E aí se você está nessa idade, fica esperto aí que você aprendendo antes, o que acontece? Você vai ter uma adolescência muito melhor, você vai sofrer muito menos. Eu queria ter sabido dessas três coisas na época que eu era adolescente e aí, né, já ter aprendido, eu ia sofrer bem menos. E esse é o meu objetivo aqui, é tentar fazer você ter uma vida melhor também, não só com a moda, mas aí, né, no seu dia a dia, beleza? E você que já passou da adolescência, fica ligado que às vezes essa ficha ainda não caiu para você e aí é bom você já aprender que quando cair a ficha você não vai, sabe, ficar tão mal assim, beleza? Vamos lá, a primeira coisa que eu quero falar aqui é, os nossos pais, eles não são perfeitos. A gente vem com essa ideia na cabeça, né, por conta da nossa infância, eles cuidam da gente e tal, e aí cuidam tanto emocionalmente como financeiramente, enfim, fazem tudo pela gente. Porque imagina uma criança que não tem um pai, uma mãe ou alguém que cria. E aí, gente, entende aí, nesse pai, mãe, é a pessoa que cria, beleza? Cara, eles não são perfeitos, eles são gente como nós somos. E aí, eles erram. Como todo mundo erra, como eu erro, você erra, eles também erram. E aí, quando, assim, a gente vem com essa imagem, né, com essa ideia que eles não erram, que eles são perfeitos, e aí, dependendo de como essa ficha caia ou quando ela caia, às vezes dá um baque, sabe, a gente meio que fica sem chão, porque fica, caraca, não acredito, a pessoa que eu achava que não errava, ela erra também, porque a vida é assim, todo mundo é assim. De repente, com você, pode não ter sido o pai e a mãe, pode ter sido só o pai, ou só a mãe, ou só a parte, enfim, uma das partes aí que te criaram, ou uma única parte, enfim. O que eu quero dizer aqui é, a pessoa que cuidou da gente desde a infância, ela não é perfeita, e ela tá suscetível a erro, como eu, como você, como qualquer outra pessoa, e isso não é demérito. Então, quando a ficha cair, não leva um baque muito forte, já fica preparado, que já fica ciente, que isso é assim, não é que isso é possível, isso é assim, elas não são perfeitas. Segunda coisa, que nem tudo é pra sempre. A gente tem uma mania, eu não sei o que acontece, cara, mas a gente, quando tá nessa fase da adolescência, a gente é tão intenso, que a gente acha que tudo é pra sempre, a gente acha que aquele namoro é pra sempre, a gente acha que aquelas amizades são pra sempre, ou o emprego, a profissão que você vai escolher, ela é pra sempre, enfim, galera, nem tudo é pra sempre. Então, vai com calma, relaxa, não precisa tanta afobação, não precisa tanto desespero, às vezes sai abrindo mão por conta de um relacionamento, sai abrindo mão de amizade, passa por cima de pai, de mãe, de família, e às vezes das pessoas que estão próximas a você, tentando te alertar de alguma coisa, ou tentando dizer pra você ir um pouco mais devagar, sabe? Tirar um pouco o pé do acelerador que o... Cara, não é assim, nem tudo é pra sempre. E aí, às vezes, a gente vem nessa ideia, sabe? Fixa de que tudo é pra sempre, que, sabe? Tu vai durar a vida inteira e isso eu tô falando de qualquer coisa, gente. É como eu falei, de repente um grupo de amizade, você vem com aquilo achando que esse grupo é pra vida inteira e tal, que vai ficar todo mundo velhinho. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Eu vou dizer que a grande maioria não. Porque, cara, na vida, tipo adolescência, a gente ainda tá na escola e tal, mas depois disso, vem faculdade, vem trabalho, ou entram tantas pessoas na sua vida, que as coisas mudam. Mas isso não quer dizer que você deixou de gostar daqueles seus amigos, que você deixou de gostar daquelas coisas que você fazia antes. Não! Simplesmente as coisas mudam. Então, nem tudo é pra sempre. Não precisa ir, sabe, com muita... Como que eu vou dizer? Com muito afoito na situação. Não precisa, sabe, levar as coisas na vida com muita... Eu não vou dizer com muita seriedade, porque a gente precisa levar as coisas com seriedade. Mas, assim, pensa melhor antes de fazer as escolhas, sabe? De repente, entre ter que escolher entre uma coisa e outra, de repente, tenta não escolher... Sei lá, de repente, entre escolher um namoro ou uma amizade, Tenta, se possível, não escolher nenhum dos dois. Vai no meio ali, porque você pode se arrepender lá na frente, sabe? De repente, de virar as costas pra uma galera. E aí, aquilo que você achou que seria pra sempre, não foi pra sempre. Então, vai com calma, respira, pensa na situação à sua volta e não vai com tanto desespero. Assim, eu... Isso eu posso dizer por mim. Eu sempre fui uma pessoa muito intensa. E, cara, eu levei muito na cabeça por conta disso, por conta dessa intensidade e achar que tudo era pra sempre. Então, já me meti em algumas situações que depois eu parava e pensava e falava, cara, pra que eu fiz isso? Eu não precisava ter escolhido um dos lados ou eu não precisava ter escolhido tanto essa situação e ter, de repente, não dado tanta atenção pra outra. Sei lá, me conta aí como que você é. Se você é uma pessoa intensa também, quando você, sabe, pula de cabeça numa parada ou se você já vai com um pouco mais de calma. A minha dica é, vai com um pouco mais de calma, pensa antes de fazer as coisas e, assim, em primeiro lugar, fica aí que nem tudo é pra sempre. Então, antes de fazer uma escolha, pensa que amanhã esse cenário todinho aí que você tá vendo hoje pode ser completamente diferente. E aí, a escolha que você fez pode não ter sido tão legal. Terceira coisa e a mais importante que é não vale a pena discutir e dar a sua opinião sobre tudo. Isso, é... Cara, acho que isso foi uma das maiores características minhas e, às vezes, eu ficava, cara, pra que eu fiz isso, né? Às vezes, a gente tem mania de achar que a gente tem que dar a opinião de tudo e não. A gente não precisa dar a opinião sobre tudo e a gente não precisa saber de tudo. Existem coisas que a gente, né... É aquilo de colocar na balança. Tem situação que a gente olha e fala, cara, vale a pena entrar nessa briga aqui pra expor a minha opinião? De repente, se é uma coisa que vale tanto pra você e que seja, sabe, tão forte pra você, ok, pode ser que valha você entrar numa discussão aí pra colocar o seu ponto de vista ou tentar convencer alguém de alguma coisa. Beleza! Mas tem situações que, de repente, não valem a pena. E quando a gente tá na adolescência, a gente não pensa muito nisso. A gente quer expor os nossos pensamentos e a gente quer, sabe... Não vou dizer nem que a gente quer mudar a opinião das outras pessoas, mas a gente quer expor o que a gente pensa. Galera, não tem nada de errado em expor o que a gente pensa, mas em alguns momentos a gente acaba se expondo demais por conta disso, sabe? E depois que essa idade passa, tem situações que a gente olha e pensa assim e fala, cara, não vale a pena eu entrar nessa discussão por conta disso, é tão pouco, que não vai valer a pena. E aí a gente deixa passar e a outra pessoa tá falando, a gente faz cara de paisagem, ou faz, ah, aham... Mas no fundo, no fundo, você não concorda com aquilo. E aí, quando a gente é adolescente, pelo menos quando eu era adolescente, isso era muito difícil. Alguém tá falando uma parada completamente diferente do que eu penso, do que eu imagino. Eu não conseguia me controlar hoje em dia, eu ainda sou um pouco assim, mas assim, tem situações que eu olho e falo, cara, não vale a pena. Na minha adolescência, eu não fazia isso. Independente do que era, eu entrava no meio pra falar qual era a minha opinião e eu tinha que expor. E aí, nem sempre isso é legal. Às vezes, você fica com fome, sei lá, de que zumbiro, ou alguém que fala demais. Ou fica até, dependendo da situação, é meio inconveniente, porque às vezes a pessoa não tá nem pedindo a tua opinião. Ela tá simplesmente contando, conversando, e aí você se mete querendo dar a sua opinião, sendo que nem era pra você dar a sua opinião. Então, é isso, galera. Tem coisas que não valem a pena a gente, sabe, expor a nossa opinião, ou lutar por aquilo, porque tem situações que, assim, são tão pequenas, você só vai se estressar e não vai dar em nada no fim. Acabei falando um monte de coisa aqui de mim, agora eu quero saber de vocês. Me conta aqui se vocês também são, assim, de alguma dessas coisas que eu falei aqui, se você também é intenso, se você acha que tudo é pra sempre, ou se você quer sempre expor a sua opinião, se você acha que seu pai, sua mãe é perfeito, que eles nunca erraram e nunca vão errar. Me diz aqui nos comentários e também me diz se você, quando essa ficha caiu, de repente você tá na adolescência, mas alguma dessas fichas aí já caíram pra você, e você se deu conta de que a coisa era um pouco diferente. Me conta aqui embaixo qual é a sua experiência nesses assuntos que eu quero saber. Eu me amar, até porque é daí que eu vou tirando tema de vídeo, beleza? Bora trocar uma ideia aqui embaixo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, se prepara que é viciante, você vai querer assistir todos os vídeos aqui no canal. Mas não tem problema não, você pode assistir tudo, porque tá tudo aí pra você assistir mesmo, beleza? Curte o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau! Tchau!